DJ OBL, o mais brabo do Mandela Eu tô cheia de maldade, brotei na base pra trinta Sei que eu tô tá na intenção de eu foder a noite inteira Então bota, soca, tudo na minha boceta Então bota, soca, tudo na minha boceta Eu sei que tu tá querendo, eu vou entrar na brincadeira Guardando na sua cama, é só rapa o noite inteira Vai pra Valona, faz galope Que os menote dá sacode Nosso band tá galudo E com nós você se envolve Vai pra Valona, faz galope Vem jogando esse pacote Que tá cheia de tensão Hoje o Norte solta a força Vem jogando esse pacote Hoje o Norte solta a força Vem jogando esse pacote Hoje o Norte solta a força DJ OBL, o mais brabo do Mandela Ela, 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 ela Eu tô cheia de maldade Brotei na base pra trinta Sei que tu tá na intenção De foder a noite inteira Então bota, soca Tudo na minha boceta Então bota, soca Tudo na minha boceta Eu sei que tu tá querendo Eu vou entrar na brincadeira Vai pra Valona, faz galope Que os menote dá sacode Nosso band tá galudo E com nós você se envolve Vai Cavalon, faz galope Vem jogando esse pacote Que tá cheia de tensão Hoje o Norte solta a força Vem jogando esse pacote Vem jogando esse pacote Hoje o Norte solta a força Vem jogando esse pacote Vem jogando esse pacote Hoje o Norte solta a força Vem jogando esse pacote 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 Obrigado.